A noite é seu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem a felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel E já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem A noite é seu O sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade Pra você me dar Pra você me dar Pra você me dar Feliz Natal! E aí E aí